Nesse momento que nós estamos aqui, chega aqui a viatura da Força Tástica e também a outra viatura ali do 2º Batalhão. Estão conduzindo aqui um rapaz, vamos saber aqui que ocorrência é essa aqui. Parece que esse rapaz aí, tá mais subindo aí? Vamos ver. E aí, cara? Tu tava mesmo correndo lá com o pau lá pra dar no outro? Pra matar ele, é porque eu comprei a casa dele todinha e feitiço ele vai lá pra Codó, fazer pacto pra matar a gente. Ele comprou a casa dele? Comprei, por 25 mil. 25 mil? Sabe, que branca é essa aí, Leocardio? Essa branca deles aí, eu vi há muito tempo já, essa branca deles aí, mal do Salomão. Ele comprou a casa mesmo do Salomão, viu? Ele disse que comprou a casa, só que o Salomão disse que é mentira dele. O Salomão disse que é mentira? É, mentira dele. E ele continua dizendo que... Ele continua. Acho que ele é a 01, esse rapaz. É? É, deve ser. Ele correu, ele deu uma carreira no Salomão Brás ali, inclusive a gente ia passando e tiramos o Salomão lá da ripa. Conseguiu pegar ele e ainda encontramos ainda esse pouquinho aí de maconhazinho. É isso aí? Maconhazinho. Ah, tem uma moça com o Jusso Rangelo aqui, ó. Ele tá com essa porçãozinha aí. Viciado, viciado. Maconhazinho, viciado. Viciado. Esse viciado é a gente. Ele é viciado, olha o Salomão aí, chegando aí. Ah, viciado. Mas é maconhazinho. Quer fazer um biózinho e entregar pro delegado aí. Então tá aí, ó. Essa branca aí, a gente tá acompanhando também desde cedo. E os policiais tiveram que ir lá no local e fizeram aí a condução do rapaz até aqui o plantão central do primeiro distrito com exclusividade. Nós chegamos aqui pra relatar o que tava acontecendo na noite dessa segunda-feira aqui na permanência do plantão central. Quando de repente deparamos pela segunda vez com essa situação. Nós estivemos lá onde tudo se iniciou no começo da noite. Até, inclusive, só prestamos lá socorro à vítima lá que procurou a polícia. Chega um rapaz desse, dizendo que é de Brasília, com uma bagagem, e dizendo que tem um apartamento. E eu atendo, decentemente, ajeitado, organizado. E quando tá lá dentro, eu digo assim, olha, deixa aqui, não se preocupe, que amanhã a gente acerta, que eu vou no banco. E quando eu tô ajeitando tudo, meu amigo, ele tá colocando as coisas dele no hotel todinho, como se alugar um apartamento é alugar o hotel todinho. Aí começou a receber o pessoal como se fosse dono. Aí eu vi o movimento todinho e disse, e tomando a frente. Meu amigo, você sabe como é ficar refém de um marginal? A carreira lá foi grande, a gente deu uma carreira. Olha, vocês presenciaram. Eu disse, eu quero o meu hotel, pelo amor de Deus. E ele disse assim, eu daqui não saio, eu sou dono e eu comprei. Botou na cabeça dele que ele comprou. Pois meu amigo, ele disse assim, quem vai pra fora é você. E eu duvidei que ele ia botar pra fora. E eu tive que correr, porque ele se apresentou uma espada deste tamanho pra minha vida. E eu encontrei você aí na televisão, ele disse, pelo amor de Deus, me dê uma carona, vocês viram eu correndo? E tem um marginal na minha casa, manda conta, dizendo que comprou. E a droga? A droga tá com ele, porque eu disse pra ele que eu não aceitava mais isso. Há muito tempo que eu tive isso da minha casa. E ele sabe o resto aí. Agora é com ele. E só mais mostrando aí as imagens do Gilson Rangel, essa pequena quantidade de maconha, tava com ele, né, Sra. Essa aqui foi encontrada na casa dele lá. Lá nos quartinhos dele lá, que ele tem mais o Salamão. E a arma? Tinha alguma arma lá? Não, não encontrou a arma não. Ele correu naquela hora lá e foi com um pedaço de pau, meu. Ele disse que foi com um pedaço de pau. Um pedaço de pau, foi. Tu ia acertar mesmo ele lá, camarada? Tu ia acertar o Salamão bravo mesmo? Eu ia estar na cabeça dele, só de balada. Naquela hora da carreira lá. Comprou a casa? Comprei. Deixa ele. 25. Não, deixa quieto. Então tá aí, ó. Começamos com ele aqui, ele vai ser apresentado para a delegada de plantão doutora Ana Chaves. Os policiais estão aqui confeccionando o BO. E nós vamos ficando com essa aqui. Chegamos aqui, contando uma história, de repente aparece uma outra. Com apoio técnico do Luauau, as imagens de sonhos sempre de Gilson Rangel, Paulo Rogério, mostrando para você tudo aqui pela sua TV Difusora, Canal 11 Caxias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto